Carnaval 81, Rede Bandeirantes, cobertura total. Nesta segunda-feira, desfile das escolas de samba do Grupo B, direto da Marquês de Sapucaí. E mais, informação e serviço com flashes dos principais bailes e desfiles nas avenidas. Bandeirantes Carnaval 81, nesta segunda, 9h15 da noite. A semana é mais fácil na Bandeirantes.